O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo. Nós queremos falar nesta manhã com vocês sobre o Estado e a Igreja. Qual é a competência do Estado? Qual é a competência da Igreja? Nós estamos vivendo dias difíceis, conflituosos. Essa questão da política. Questão do envolvimento de pastores e de igrejas com partidos políticos. E a gente precisa ter muita serenidade, muito equilíbrio. E pautar a nossa conduta, o nosso comportamento pela palavra de Deus. Amando as pessoas e respeitando as pessoas. Nós não devemos nos deixar levar pela incitação de pessoas que não temem a Deus e também não conhecem a palavra de Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Versos 17 a 22. Mateus, capítulo 22. Versos 17 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Diz-nos, pois, que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu. Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou. De quem é esta efígie inscrição? Responderam-lhe. De César. Então lhes disse. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo está fazendo aqui uma separação entre igreja e Estado. Isso é muito importante a gente entender porque esse foi um princípio basilar da reforma protestante. Vocês conhecem a história e sabem que houve uma promiscuidade na relação entre igreja e Estado. A igreja católica apostólica romana se imiscuiu com os poderes governantes. E é tão interessante porque você chega lá na Itália, lá em Pistóia mesmo, tem a prefeitura. E junto da prefeitura tem a igreja. E estão ligados. Acho que o prefeito conversava com o bispo para resolver os assuntos da cidade. E quando houve a reforma protestante, um dos pilares da reforma foi justamente este. Igreja separada do que? Do Estado. O Estado foi constituído por Deus. E a gente vai dar uma olhadinha aqui no capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster. Que se chama Magistrado Civil. E nós vamos entender também qual é o poder da igreja e qual é o ministério da igreja. Está certo? Nós temos que ter discernimento nesse assunto. Onde a palavra de Deus foi ensinada, onde a palavra de Deus foi pregada. A cultura foi transformada. E cidadãos conscientes exercem a sua cidadania. Eu estive lá na Suíça e estive lá próximo à Câmara de Vereadores da cidade de Zürich. Foi Zürich a outra cidade lá? De Calvino? Genebra. Os vereadores trabalham de graça. E eles vão de bicicleta para o parlamento. Então veja bem. Isso foi a influência do protestantismo no Ocidente. Onde a palavra de Deus influenciou, pode ter certeza que os poderes públicos foram influenciados. Então o meu papel como pastor é instruir vocês na palavra. Formar vocês crentes conscientes. E vocês vão votar em que vocês quiserem. A igreja não é um curral eleitoral que o pastor diz assim, vote fulano. Não é assim não. Não é assim não. Cada um de vocês tem dupla cidadania. Vocês são cidadãos dos céus e cidadãos o quê? Da terra. E vocês devem ter discernimento político num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil. Então vamos começar aqui, olhando para esse texto, essa divisão que Jesus Cristo faz. Então vamos ver primeiro quem é César. Romanos capítulo 13, por favor. Abra lá. Romanos capítulo 13. Esse capítulo 13 vai falar do relacionamento do cristão com as autoridades constituídas. Vamos ler juntos o versículo primeiro. Vamos lá. O que é que diz aí? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridades que não procedam de Deus. E as autoridades que existem foram por ele o quê? Preste atenção que na Constituição diz que o poder emana do povo. Mas a Bíblia diz que o poder emana de quem? De Deus. Começa logo aí. Quem põe e quem tira é Deus. Você pode votar. E quem Deus põe, ninguém tira. Fica lá. Vocês estão entendendo? É Deus que põe. E aqui a primeira coisa que você tem que entender é que o magistrado civil, ou o Estado, ou as autoridades que compõem o Estado, no conceito que nós usamos, que é o conceito de Montesquieu, que são os três poderes, eles são estabelecidos por Deus. Agora veja que aqui nós temos três princípios importantes nesse versículo. Três princípios importantes. Primeiro, é um mandamento. Todo homem esteja sujeito às autoridades o quê? Superiores. Não é uma opção. Não é uma opção. E você sabe que Paulo está em Roma, ele é cidadão romano, mas ele diz que ele também é embaixador de Cristo, que nós somos também. E ele está falando aqui para um governo apóstata, que era o governo totalitário dos imperadores romanos. Vocês sabem que o Império Romano instituiu o culto a César. César é o senhor. Os crentes diziam o quê? Jesus Cristo é o senhor. E nós vamos morrer afirmando isso. Jesus Cristo é o senhor. Então, nós temos que entender, independentemente do governo, tem gente que quer matar o presidente. Já tentaram, quando candidato, não era o presidente. Irmãos, nós temos que orar. Pelas autoridades constituídas. Nós vamos ver. Então, veja bem, não é uma opção sua. O pecado que está na moda hoje é rebelião à autoridade. É rebelião contra a autoridade do professor. É rebelião contra a autoridade policial. É rebelião contra as autoridades eclesiásticas. É rebelião, se é governo, eu sou contra. Mas se você é cristão, você precisa ler a Bíblia de novo. Segunda coisa que esse texto nos ensina, que é um mandamento universal. Diz todo homem. Não dá opção, não dá exceção. Todo homem. A expressão homem aqui é psique. É um hebraísmo aplicado a qualquer pessoa. Ninguém vive numa sociedade sem estar sob a autoridade de um governante ou dentro do estado de direito. É o que a Bíblia ensina. Segundo, ele é um mandamento. Ele é um mandamento universal. Ele é um mandamento incondicional. A expressão autoridades superiores não faz qualquer distinção entre bons ou maus governantes. Não importa o regime de governo, todos devem respeitar a autoridade o quê? Constituída. Pastor, tem exceção? Tem. Quando a autoridade, ela estabelece leis que são contrárias às nossas convicções o quê? De fé. Está certo? Falei aqui para você. Pastor, agora tem que casar alguém. Eu não caso. Pode me amarrar, cortar a mão. Não caso. Me amordaçar, me prender. Eu não posso fazer ou deixar de fazer aquilo que Deus mandou. Se isso está contrário à lei. E você observa que hoje o que se existe no mundo é uma espécie de processo de judicialização para tudo. Para tudo. Mas nós não devemos temer nenhum. Não devemos temer. Agora veja, por que que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? O que que Paulo explica aí? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles o quê? Instituídas. Lembra de Pilatos? Quando Pilatos disse para Jesus, Eu sou governador. E eu posso mandar assaltar você, mandar matar você. Qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade você teria se no céu não lhe fosse o quê? Nada. Então, a nossa confissão de fé vai dizer aqui no capítulo 23 Diz assim Deus, o Senhor, supremo rei de todo mundo para a sua glória e para o bem público constituiu sobre o povo magistrado e civis que eles são sujeitos que eles são sujeitos e a esses fim os armou com o poder da espada para defesa, incentivo do bem e castigo dos malfeitores Qual é a incumbência que Deus deu ao Estado? Aqui se chama o poder da espada Promover o bem daqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o quê? O mal Mas, pastor, você não está vendo que o Supremo Tribunal está assaltando só ladrão vão acertar com Deus O que é que eu posso fazer? Todos os juízes da terra prestaram conta a Deus O juiz supremo O Supremo Tribunal Federal não é aqui não É o juiz final Então descansa seu coração Presta atenção Vamos voltar para o texto E aqui eu quero chamar sua preciosa atenção No versículo 2 O que é que diz isso aí? De modo 13, 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação Vamos lá para a carta de Pedro Primeira de Pedro Você se lembra que Pedro foi preso por Herodes, não foi? Junto com Tiago Atos, capítulo 12 E Tiago foi morto Mas Pedro foi liberto Por causa da oração da igreja Pelo anjo Primeira de Pedro, capítulo 2 Versículo 13, 14 O que é que diz aí? Sujeitai-vos A toda instituição humana Por causa do Senhor Quer seja ao rei Como soberano Quer as autoridades Como enviadas por ele Tanto para castigo dos malfeitores Como para o louvor Dos que praticam o? A mesma linha de raciocínio A palavra de Deus não se contradiz O governo Existe O Estado de Direito existe O magistrado civil existe Para proteger Os do bem E para unir os do mal É para isso que o Estado existe Agora Quem deve Fazer parte Um crente Pode fazer parte Do magistrado civil Claro Veja aqui Na nossa confusão de fé Na nossa confusão de fé Capítulo 23 Ponto 2 Diz assim Aos cristãos É lícito É lícito Aceitar e exercer O ofício De magistrado Sendo Para eles Chamado E em sua administração Como deve especialmente Manter a piedade A justiça E a paz Segundo as leis Salutárias De cada Estado Sob a dispensação Do novo testamento E para conseguir Esse fim Podem licitamente Fazer guerra Havendo ocasiões Justas E necessárias Preste atenção A nossa confusão de fé Não diz Que a igreja Deve fazer parte Do magistrado civil É a igreja O cristão O crente O crente pode Fazer parte Do magistrado civil Através de um concurso público Ele vai ser juiz Vai ser procurador Ele vai ser militar Ele vai ser funcionário público Do governo Se ele quer seguir A carreira política Ele vai entrar Num processo de eleição Processo de eleição Vocês sabem como é que é Mas diz Tendo Essa pessoa Vocação Chamada Não é interesse O que é política Irmãos Política É a arte De administrar Interesses Todo mundo Quer uma boquinha Todo mundo Quer dar uma mordida No magistrado público E poucos São os políticos Que entendem Que o magistrado Existe Para o bem Da população Não é pra se enriquecer Ilistamente Então eu não preciso dizer Em quem você deve votar Você vai votar em ladrão Você vai votar em corrupto Então precisa entender isso Agora a igreja E aí nós temos que ter discernimento Porque nós temos o voto Nós vivemos na democracia Você que lê a bíblia Que entende a bíblia Que estuda a bíblia Que ora Você não pode votar errado O pastor não precisa mandar O pastor não precisa trazer Político aqui Candidato Para levantar a mão Dizendo Volta nesse Esse é o meu candidato Não precisa E se você é pré-rebitariante Todo pré-rebitariante É inteligente Mas vamos lá Diz o texto Aqui de Romanos São cinco razões Por que devemos Subeter a autoridade Toda autoridade Procede de Deus Quem se opõe A autoridade Opõe-se a Deus A autoridade É constituída Para o benefício Do homem O Estado Existe Os governantes Deveriam ler a bíblia Entender Que eles estão ali Para benefício Da população Para o bem Da população Quarto lugar Por que nós devemos Obedecer Das autoridades Por dever de consciência Diz Paulo Em quinto lugar Pela obrigação De pagar Tributos Então se você é crente Você paga imposto E se você está pagando Muito é porque Você está ganhando bem Eu queria pagar Muito imposto De renda Está certo? Não sonegue Quem sonega Não vai para frente Quem é infiel No dia Não vai para frente Está certo? Então anota isso aí Pelo amor de Deus Agora vamos lá Para a questão Da igreja Qual o poder Da igreja? Qual a espera Da igreja? Vamos entender Mateus Capítulo 16 Diz assim Também eu te digo 16 e 18 Também eu te digo Que tu és Pedro E sobre essa pedra Edificarei a minha Igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Dar-te-ei As chaves do reino Dos céus O que ligares na terra Será sido ligado Nos céus E o que deles ligares Na terra Será desligado Nos céus Então advertiu Os discípulos De que a ninguém Dissesse ser ele O Cristo Então veja bem Nós temos O magistrado público Mas nós temos agora aqui O magistrado espiritual O reino de Deus E esse reino de Deus Ele é de natureza o que? Espiritual Um dia Um dia esse reino Se tornava visível Hoje ele é invisível Nós pregamos o evangelho Jesus Cristo se converte E passa a ser o governador O presidente O senhor Dessa pessoa Vocês estão entendendo ou não? Quando Presta atenção Quando Jesus diz Portanto Ide Fazei Discípulos De todas as Nações Vamos parar aqui Ele não diz Ide Fazei Militante De direita Mandou fazer? Militante De esquerda Esse é assunto nosso Nós temos que fazer Discípulo Para Jesus E diz De onde? De todas as Nações Sabe o que Jesus Está falando aqui Para você? Toda autoridade Me foi dada no céu E na Terra Sabe onde a igreja Mais cresce hoje No mundo? Na China E a China Ela é sem vergonha Porque ela é comunista De um lado Mas ela é capitalista De outro Persegue a igreja Mas não adianta Perseguir Porque as portas Do inferno Não Prevaleção Quanto mais Persegue a igreja Eu fico até pensando Se fosse bom Vim uma perseguição Aqui no Brasil mesmo Para a gente saber Quem é quem Esses apóstolos Iam tudo fugir De jatinho E nós O povo de Deus Iamos para as praças Público orar E pregar E pregar o Evangelho E se possível Morrer por esse Evangelho Nós somos testemunhas De Cristo Temos que ter medo De nada Então veja bem São esferas Diferentes Presta atenção Assim como O magistrado Quem põe E tira É Deus Nós estamos Sobre o magistrado Supremo Que é Jesus Cristo E quando E quando Nós vamos Implantar Esse reino Nós vamos Em nome de De Jesus Agora veja bem Dar-te-ei a chave Do reino No céu O que ligares Na terra Terá sido ligado No céu O que desligares Na terra Terá sido Desligado No céu Então Dá a impressão Que a igreja É cheia de eletricista Liga Desliga Não é isso Ele está colocando Aqui Que nós Como igreja Nós recebemos A autoridade O poder De Deus Para Colocar Pessoas Conectadas Daqui da terra A sala Do trono De Deus Através Do ministério Da igreja Da pregação Da igreja Do ensino Da igreja As pessoas Entram em comunhão Com Deus Em Cristo Jesus Elas têm acesso A graça De Deus E isso o Estado Não faz Não é competência Do Estado Isso é competência O que? Da igreja Eu vou dizer Para você Cada um No seu Quadrado Vocês estão entendendo Ou não? Então Tem uns caras Na internet Ficam me chamando De frouxo Frouxo Porque eles querem Que eu assumo Posição E eu não vou assumir De direita E de esquerda Agora eu vou votar Nos candidatos Que defendem Os princípios Da palavra de Deus Entendeu? Tem que tomar cuidado também Tem que tomar cuidado Não estou dizendo Do presidente atual Mas quando Eu trabalhei Na universidade O meu mestrado Foi na área Foi na área De análise Do discurso Eu trabalhei Análise Do discurso Religioso Você sabe Que existe O discurso político Por que Que todo Candidato A presidente A primeira coisa Que ele faz É contratar Um assessor De marketing Porque Porque o discurso Dele Vai ser Construído Montado Não naquilo Que ele crê Mas naquilo Que a pessoa Quer o que? Ouvir Você está vendo Não podemos ser Tonto O cara pode Falar de família Pode falar disso Daquilo E não tem nada a ver Ele está falando Da boca para fora Ele quer meu voto Ele quer o poder Vocês estão entendendo ou não? Lembra quando eu voltei A primeira vez Voltei em colo O caçador dos marajás Me lasquei Primeiro marajá Que tinha que Tinha caçado Ele mesmo Duro Nota que no Brasil Nas eleições A gente sempre vota No menos ruim É ou não é? Menos ruim Mas vamos lá Vocês estão me entendendo, né? Vamos lá Para João Evangelho de João Evangelho de João Capítulo 20 Evangelho de João Capítulo 20 Evangelho de João Evangelho de João Desliga aí, meu irmão Vamos ler 21 e 23 João 20, 21 e 23 Vamos ler? O que é que diz aí? Diz-lhe Pois Jesus Outra vez Pai, seja convosco Assim como o Pai Me enviou Eu também Vos E havendo dito isso Soprou sobre eles E disse Recebei o E se de alguns Perdoados os pecados São lhe perdoados Se lhes retiver São o que? Retidos Veja bem Que está elucidando O texto de Jesus Qual é a mensagem Qual é a autoridade Que a igreja tem De proclamar as pessoas Que quem crê em Jesus Os seus pecados Estão Perdoados O Estado Não pode dizer isso O magistrado civil Não pode dizer isso Quem diz isso É o que? A igreja Os crentes Outra coisa A gente Para dizer isso E cumprir essa missão Nós precisamos do que? Do Espírito Santo Do Espírito Santo O Espírito Santo Pode agir até no Congresso E nos poderes constituídos De uma forma geral Mas de uma forma especial O Espírito Santo Está na igreja O Espírito que o mundo Não pode Receber Esse Espírito Estará em vós Então Para eu e você Nós exercermos De forma Efetiva O nosso papel Que é fazer discípulo Não é fazer militante Nós precisamos Do poder Do Espírito Santo É no poder Do Espírito Santo Que a igreja marcha É no poder Do Espírito Santo Que a igreja Vai adiante Lendo um livro Sobre Fé cristã E ética Eu concordo Com um autor Que eu não me lembro O nome agora Não sei se é Norman Geiser Ele vai dizer Que o papel Político Da igreja É confrontar O Estado As autoridades Com aquilo que é certo Que é o que? A palavra de Deus João Wells Dizia o seguinte Que a igreja É a consciência Do Estado A igreja É a consciência Do Estado Tá certo? Então tem que dizer Para o Estado Nós somos contra A ideologia de gênero Porque Deus só fez Dois sexos Macho e Fêmea O que passar disso Não é de procedência divina Então a igreja Tem que pregar Tem que falar E não ficar com medo De judiciação De processo Porque é isso aí Meu irmão A gente tem advogado também A gente vai defender Os nossos direitos Nós estamos no Estado De direito Mas nós não devemos Ter medo De fazer a missão Porque maior É aquele que está em vós Do que aquele que está No? No mundo Uma coisa também Que você precisa entender aqui É que esse ministério De evangelizar De pregar Para que as pessoas Se convertam E que Jesus Cristo Passe a reinar Porque esse reino Está sendo construído E esse reino Que é invisível Mas não inexistente Um dia Na segunda vinda Ele se tornará o que? Real Visível Ele está sendo construído A cada dia A cada semana O reino de Deus Está crescendo Existe Parte desse reino Parte dessa família Que já está no céu Parte da família Está aqui Somos a igreja o que? Militante Já temos a igreja triunfante E a única coisa Que o homem E que o mundo Pode fazer É matar o crente Mata o crente E joga ele Na presença de Deus Coisa boa, né? Mas irmãos Vamos caminhar um pouquinho Lá para Apocalipse Primeira Pedro Desculpa Primeira Pedro Capítulo 4 Quando Pedro escreveu Essa carta Pedro estava escrevendo Para a igreja Que estava sendo perseguida Porque Nero Depois de Tocar fogo em Roma Colocou a culpa Do incêndio de Roma Na igreja E ele Baixa um decreto E começa o que? Perseguir a A igreja Então o governo Do império romano Era um governo Totalitário Idólatra O cidadão romano Ele era obrigado A cultuar César Tinha os templos Dos imperadores A igreja Não podia construir Tempo Porque Nero Decretou Que qualquer Seita herética Qualquer movimento Não poderia ter Lugar público De construção Isso só vai acontecer Lá com Constantino Terceiro e quarto século E aqui irmãos Tem uma lição Para nós É quando a igreja Ela é cooptada Pelo Estado Ela se profana Dizem que Constantino Estabeleceu o princípio De que o cristianismo É a religião Do império Porque de fato Já era Mas não foi Porque tinha Uma bancada evangélica Porque tinha uma FM evangélica Porque tinha uma TV evangélica Foi por causa Do testemunho Dos crentes E porque os crentes Morreram Defendendo o que? A fé Não pode cooptar Vou dizer para vocês aqui Estou 35 anos No ministério Nossa igreja Constrói templos Por aí Eu nunca pedi Um terreno Para político Nunca pedi Porque no dia Que eu pedir Eu estou cooptado O desgraçado Vai querer ir lá Ah, foi fulano Que deu Não Foi a igreja Que comprou Um diz Nos crentes Porque o nosso Deus É o Deus De toda a prata De todo Todo o oro Quando nós estávamos Construindo aqui Veio um político Um mandado Pastor Ival Vamos tirar Não conseguia tirar O documento aqui Para funcionar Como é o nome? Habits Sendo que 99% Dos imóveis de São Paulo Não tem Habits Mas tudo bem Mas tinha que ter E o cara chegou Para mim Pastor Ival 200 mil 15 dias O Habits Está na sua mão Falei Que benção Que benção Então eu vou chegar Domingo lá na igreja Você vai comigo E eu vou dizer Para os irmãos Jones Nós vamos fazer Uma campanha Para levantar 200 mil Para dar de propina Para a gente tirar O Habits É desse jeito? Aí eu falei Não Não meu irmão Nem me fale Esse assunto A gente vai ficar Sem Habits Clandestino A igreja Sempre foi clandestina A igreja Quando ela mais cresceu É quando não tinha templo E os crentes Saíram de casa Pregando 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 Dando estímulo E morrendo E a igreja o que? Crescendo Crescendo Veja bem O que Pedro vai dizer Para esses irmãos Versículo 14 Do capítulo 5 Começa assim No versículo 12 Amados Não estranheis o fogo Ardente Que surge No meio de vós Destinados a Provar-vos Como se alguma coisa Extraordinária Vos estivesse O que? Acontecendo Ou seja Sofrimento Para a igreja Não estranhe não Tá? Jesus disse Para os seus discípulos Assim como o mundo Odiou a mim Odiará vocês Por causa de mim Então Então Não Se iluda Achando Que o mundo Vai apoiar a igreja É como se O capeta Aprovasse O crescimento Da igreja Então Pedro vai dizer Pelo contrário Alegrai-vos Na medida Que sois Coparticipantes Do sofrimento De Cristo Para que também Na revelação De sua glória Vos alegreis Exultando Se Pelo nome de Cristo Sois injuriados Bem-aventurados Sois Porque sobre vós Repousa o Espírito Da glória De Deus Versículo 15 O que é que diz aí? Não Sofra Porém Nenhum de vós Como assassino Ou ladrão Ou malfeitor Ou como quem Se intromete Mas se sofrer Como cristão Não se envergonhe disso Antes E o que? Glorifique a Deus Com esse Nome Nós somos de Cristo E pronto Pronto Se é de direito Ou de esquerda? Não, eu sou de Cristo Não vou entrar Nessa discussão São narrativas Políticas Para ganhar a eleição Para tomar o poder Você tem que ter discernimento Você tem que orar Você tem sabedoria de Deus Não é a igreja Não é o pastor Arival Nem o pastor Hernando Que vai dizer para você Em quem você vai votar Não espere isso E você, seu chato Que fica aí mexendo a paciência Não vou falar Pronto Agora irmãos Eu queria Ler para vocês O que está lá em 1ª João Porque é um problema Nos nossos arraiais Nos nossos arraiais Tem gente que vai votar Em Lula Tem gente que vai votar Em Bolsonaro Em Ciro Em quem quiser Tem aí Não sei quantas candidatas No Eimael Tem candidato E a vontade Você votar Certo? Agora É o seguinte Se o meu irmão Meu irmão Em Cristo For votar no Lula Eu não posso adirar Eu não posso querer matar O irmão Nós temos que respeitar Entendeu? Você chegou a uma compreensão Ele tem outra E a compreensão é diferente Você imagine eu Pastor Arival Aparece dois candidatos Aqui Então um diaco da igreja E um pré-arbítrio Um membro aqui da igreja Aí eu sou candidato A vereador pelo PT O outro eu sou pelo PSDB Ou pelo PP PL Que não significa muita coisa Tá? Porque política É a arte dos Interesses Onde tem interesse Tem política Onde tem política Tem o que? Interesse Não se iluda Porque a política É o processo De assumir o magistrado público De assumir o poder Mas lembre-se Que o poder Emana de De Deus Então vamos respeitar Uns aos outros Ou fazer uma discussão sadia Entendeu? Eu já vi gente Chamando o atual Presidente de um anticristo Já vi Chamando o outro De outro nome Pior E na igreja O pessoal briga mesmo Briga O pessoal tá brigando Brigando na igreja Brigando em casa Tem pai Que não fala mais com filho Filho com pai Mulher E o pior Se houver Como houve Lá no Rio Grande do Sul Um assassinato De um alguém Que é de um partido Que é de outro Vai se construir Uma narrativa política Explorando um crime É de onde? Então Nós precisamos Fazer a leitura correta Nós precisamos Ter serenidade Discernimento Do que está acontecendo Aqui no Brasil Lê pra mim 1 João 4, 7 1 João 4, 7 Eu tava Tomando café Na quinta-feira Lá em Vitória Com os líderes Pastores Tinha mais ou menos 30 igrejas Falando sobre igreja Crescimento Não fui Fazer campanha Política Tá? Eu não sou candidato A nada E tava lá Tinha um Um ex-prefeito De Vila Velha Um presbítero Um crente Terceiro mandato Teve E agora tá disputando Eu falei Mas que partido? PSDB Eu já não gostei Mas tudo bem PSDB aqui de São Paulo Aí tinha outro irmão Tinha outro irmão Tava lá Que está Se relegendo Pelo PT Veja bem Irmãos Um homem crente Tomando santa ceia Junto Orando Pai nosso junto Participando Da igreja Eu não posso Chegar à conclusão Eu não posso Que aquele que não é Só é crente Quem é direita E quem não é De esquerda Não pode fazer isso Você tem que dizer assim Quem é crente Tem Jesus Quem não é crente Não tem Jesus Tá certo? Agora a história Tá aí A história tá aí Pra você estudar O marxismo Pra você estudar O capitalismo Tá aí É só estudar Só ler Então eu quero Pedir aqui Pra igreja de Pinheiros Porque esses dois meses Até dois de outubro Vai ser chato Já deu Já deu Quem decidiu Voltar Já sabe Quem vai voltar Mas a gente vai ter que Ouvir tantas neiras Tanta Pra que Deus Nos dê paciência Mas eu queria pedir Entre a gente Entre nós Eu posso pedir A igreja de Pinheiros Aqui A igreja Presbiteriana Porque subiu Um documento Nessa semana Do supremo concílio Querendo criar Caças bruxas Aí na igreja Querendo que a igreja Assuma a posição E eu vou estar lá No plenário E eu vou dizer Não podemos assumir posição Porque se a gente For assumir posição De ideologia Nós vamos ter que fazer Um supremo concílio Por dia Pra assumir posição Assumir posição Nós temos a Bíblia Nós temos a Palavra de Deus Nós temos um Um assunto Que eu Vou tratar Que é a liberdade De consciência Sabe o que é isso? Toda pessoa Tem liberdade De Consciência Mesmo que você Discorde dela Mesmo que você Não concorde Com as asneiras Que ele está dizendo Mas tem Liberdade de expressão E de consciência Tá bom? E você não é melhor Do que ele Você é filho Do mesmo pai De Adão E graças a Deus Também agora Filho de Deus Tá bom? Então vamos ver O que a Bíblia diz aqui 1 João Capítulo 4 Versículo 7 Vamos lá Amados Amados Amemos-nos Uns aos outros Porque o amor Procede de Deus E todo aquele Que ama É nascido De Deus E Então como é que eu Provo que eu Nasci de novo? Tem que amar Meu irmão Pastor Mas esse homem Aqui é demais É Isso aí é Lixa grossa Pra nós Na fé cristã Pra polir a gente Deu pra entender? Então Eu não vou mais Falar nesse assunto Tá? Pastor Hernando Que fale agora Quando ele voltar De Israel Nós temos que ter Discernimento Existe O magistrado público Essa autoridade Procede de Deus Eu e você Como cidadãos Crentes Nós temos que Respeitar as autoridades Veja Primeiro Timóteo Por favor Teve uma irmã Que falou pra mim Pastor eu vou orar Pro Bolsonaro Morrer Não, meu irmão Calma Não é assim Nós não podemos Fazer isso Veja lá O que a palavra De Deus diz Primeiro Timóteo Capítulo 2 Antes de tudo Prioritariamente Pois Exorto que se use A prática De súplicas Orações Intercessões Ações de graças Em favor De todos os Versículo 2 Lê comigo Em favor dos reis E de todos E de todos Os que se acham Investidos De autoridade Para que vivamos Vida tranquila E mansa Com toda Piedade Ir A nossa irmã Edma Williams Falou que o Brasil Vai ser mudado Transformado Quando a igreja Se reunir Para orar Você quer mudança No país? Para de discutir Na internet Direita e esquerda Dobre os seus joelhos E comece a aclamar Pelo Brasil E Deus vai mudar O Brasil Então nós Como igreja Temos essa responsabilidade Espiritual De orar Pelas autoridades Constitucidas Não importa O partido dela Se ela Está Legitimamente Exercendo essa função Nós temos que respeitar E orar E vejam Meus amados irmãos Que o propósito Aqui É que quando você tem Uma autoridade Ou um magistrado Público Debaixo da oração Da igreja O propósito É que a gente Tenha uma vida O que? Tranquila Tranquila Então eu quero Conclamar a igreja Para a gente orar Nesses dois meses Que falta aí Orar pelo Brasil Orar E Amar uns aos outros Tudo bem Você entrou Numa escola De tiro Agora Você tem Pó de arma Mas isso não é Para usar Para matar Seu irmão Tá? Toma cuidado Quem tem O poder Da espada É O magistrado Civil Deus deu Pode até Fazer guerras Quando necessário Se forem o que? Justas Tá certo? Terminou Agora vocês assistem O programa eleitoral Tá? Então nós Como igreja preteriana Vamos amar uns aos outros Respeitar uns aos outros Vamos orar Pelas autoridades Constitucionais Vamos orar Pelo poder judiciário Pelo poder legislativo Pelo prefeito Governador Deus vai dar Tempo bom pra nós E é Deus que tira É Deus que põe Tá certo? Veja que os imperadores romanos Os impérios Todos passaram E a igreja marcha Triunfantemente Louvado seja Deus Por isso Vamos ficar de pé Vamos orar Senhor Deus Nós queremos te louvar Por esta manhã Queremos te louvar Pelo privilégio De termos a tua palavra 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 que nos instrui Que ilumina os nossos olhos Que aquece o nosso coração Que restaura a nossa alma Essa palavra aqui é eficaz E é poderosa Pra nos dar discernimento Discernimento de demônios Discernimento de espírito Discernimento a Deus De corações E pensamentos humanos E esse espírito Habita conosco Pra que justamente Pai Nós possamos ter a tua direção Em todas as decisões Da nossa vida E agora eu te peço Em terceiro desse momento Pelas autoridades Constituídas hoje O nosso presidente Nosso governador Nosso prefeito Todos os poderes Constituídos Que a tua mão De graça De misericórdia E de justiça Esteja sobre esses Homens Sobre essas autoridades Porque elas Prestarão contas De si mesmo A ti E tu és o Deus Que tem o controle De todas as coisas E nós como igreja Nós nos humilhamos Diante de ti Pedindo perdão Pela nossa missão E que a igreja Possa cada vez mais Pregar o evangelho Viver o evangelho Senhor Que nós sejamos De fato como igreja Sal da terra E luz do mundo Pai E não permitas Que através da igreja De nós De cada um aqui O teu nome Venha a ser escandalizado Difamado Blasfemado Senhor Tem misericórdia Repreende todas as ações Malignas contra o nosso país Nosso país É Deus que Precisa de um avivamento espiritual De uma transformação espiritual E nós como igreja Clamamos por isso Buscamos isso Disponha o coração Da tua igreja Pai Pra fazer isso Nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor Amém